Tá vindo mais chuva, gente! Meus amores! Gente, olha isso! Como está carregado de laranja! Eu já peguei uma, já chupei! Meu primo tava ali, olha ele, ó! Ele é quem tava tirando as laranjas! Ó, gente, aqui também nós temos coco! Olha isso! Vocês aí aceitam um coquinho? Ai, gente, aqui é muito bom! Não basta eu! Ó, ali é... Banana! Aí... Gente, ó, tem manga! Aqui é um pé de manga! Essa manga aqui, que é pra tua fêmea, então! Ai! Ai, meu avô! Tava cuidando dela aqui! Olha isso! Que coisa linda! Oi, Vinícius! Se escondendo ali! Oi, gente! Oi, meu avô! Pusar lá na frente Meu irmão aqui atrás, né? Oi E eu vou levar nessa caixa aqui, gente A gente vai agora Catar goiaba Vou mexer nessa caixa aqui É, minha gente, tem que trabalhar Até o momento de divertimento Mas vamos trabalhar também, né? Ó, a gente já tá aqui comendo Aêêêê Terminamos agora De catar as goiaba, ó Meu tio vai lá na frente Com a caixa de goiaba Meu pai vai ali com o saco E a gente vai aqui Estamos cansados, mas vale a pena, né, gente? Choveu a noite toda aqui Deixou umas 6 pra 7 horas Começou a chover, gente E de noite, de noite, gente De madrugada Eu tava fazendo um frio, um frio, um frio Pra vocês verem assim Agora já tá mais Não tá chovendo agora Mas tá nublado Eu que mais tarde vai vir mais chuva E tá fazendo um friozinho bom Gente, agora chegou a hora De a gente ir embora Eu tô naquele do carro Meu irmão Tô esperando ali Meu pai, minha mãe E meu tio O povo tá olhando pra mim Vocês acham que eu vou pegar assim ou não? Pega a mão assim, ó Toda força Ai, eu peguei Eu balecei Ai, eu peguei Tá GREG quèley? Cinco